Põe-me as câmeras para falar, filho. A Bambi fica na frente. Aqui tá bom, gente? Sim. Sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uau. Uau, dá um tempo, tá? Por favor. Ok. Gente, bom dia pra vocês, meus amores. Tudo bem? Sim. Beleza. Beleza. Bem? É. Pessoas. Seguinte. É. Todo mundo tá aqui, né? Pra ouvir. E... Que silêncio mais gradioso, hein? Parabéns. É assim que eu gosto. Silêncio agora. Vocês vão só ouvir. Tá bom? Sim. Só ouvir. Mais nada, né? Só ouvir. Fica paradinho aí. Sem fazer nada, né? E só me ouve. Tá? Como se estivesse assistindo televisão, ouvindo o pastor missionário R. Soares. Tá? Sem fazer nada. Só ouvindo. Tá bom? Sim. Bambi, mate. Só ouvir. Tá bom? Sim. Sim. Gente, vamos falar agora sobre a saúde e o respeito. Respeito da saúde. É. Controlar o meio de respeito. Como está ocorrendo nos vários casos. E sempre, sempre, a pessoa dá um acordo melhor. Dá a pontenusa. E ela fica grandiosa. Se alguém pegar o respeito por ela mesmo. E simplesmente, digue ao seu amigo que amas tu. Então, Jesus fala isso. Né? Tem que sempre obedecer a regra de Jesus. Não é? É mesmo. É verdade. É verdade. É mesmo. E sempre induzir o que está passando. Né? E sempre a pessoa vir aquele momento gradioso. Daquele respeito que falta. É principalmente um anticorso. Que sempre vem daquele alto. E aí, sempre, sempre. As pessoas ficam públicas. Ficam engenharadas. Vocês vão ter mais descanso ainda. Não é o último dia de escola. Pois é só o final de semana. Na outra sexta, meus amores. Não tem aula. É três dias de descanso na semana que vem. Que bom. Graças a Deus, né? Oh, feriado. Vai dar uma amenda. Aí, gente. Como as férias de vocês já estão chegando novamente. Dezembro agora. Vocês vão ficar de férias dia 28 de novembro. Tá? O mate vai ficar de férias dia 1º de dezembro. Não. Quanto tempo vai ficar de férias? Mas se eu passar direto, eu vou ficar de férias dia 9 de novembro. Isso. O mate vai ficar de férias dia 9 de novembro. E o Zabu vai ficar de férias dia 5 de novembro. Se passar. Tá? Se passar. Então, é muito caso dos despeitos que estão ocorrendo contra a prova de hoje. Tipo, o professor, né? Está em relato disso. E sempre viviam cativeiros tipo a capivara Ana Elisa Clara. Vai conhecer vocês um dia. Tá bom? Então, mesmo de respeito ao público de ano, que os povos de Deus tiveram muito respeito. Né? E é bom sempre dar perto da mãe em como não estar no supermercado cheio de multidão de gente. A minha mãe se chama Senhora Francisca. Ela tem 66 anos. E eu tenho 51. Né? Uhum. Mas com essa barba aqui de atalógio, um bigode, principalmente o José Ribeiro vai dar aula pra vocês depois. Tá bom? Papai Noel. Sim. Então, totalmente do respeito que vem às ordens do Senhor, que vem a respeito sempre ao deão. E sempre tá pegando os outros. Por meio dessa obra, você tá pegando o fininho. E que tanto dessas coisas acontece com o nosso Deus que é o Senhor das Trevas. Né? Então, é muito bom o nosso Criador que faz melhorias, né? Que protege e vê qual que a gente tá respeitando pai e mãe. Se não obedecer, você tá sujo. Você vai pro inferno. E você seja mentiroso. Não seja de maltratar os outros. Quem faz o mal odeia eles. Odeia eles. E não vem pra luz. Sabia? Sim. Então, eu vi um... Quem assistiu o Novel de Jesus aqui? Eu assisto todo dia lá no quadro do Pedro Azulão. Todo dia. Irmã dele deixa a gente ficar acordando até meia da noite. Eu parei de tomar o remédio. Cancelou? Cancelou o meu remédio já. Não tô mais tomando remédio não. Que boa, né, Marquinha? E aí, Marquinha? Não tô mais tomando remédio não? Você tomava o remédio de sete e meia, né? Eu tomava, mas só que não tem mais não. Porque já passou já. Passou os limites. Passou já. Agora não tomo mais não. Acabou minhas pedras de diatomia. Agora eu tô tirando só data boa. Vou ficar de férias aí um dia desse. É. Espero que vocês passem pro segundo grau do ensino médio. Vamos pra outra escola. Que bom. Então, como o xerife tá comprando o material de vocês. É simples grátis a isso. Ativos mais a isso. É... Compreimento, né? Que os outros estão passando. E principalmente, está revelando. Muito bom essa defesa de vocês, né? Que já tomaram o remédio, já despertou e já tirou nota boa. Né? Então, é muito bom que a gente não se conhece mais. Né? A gente aqui. Aí vocês teve um teste de ética comigo naquele dia. Teve teste de ética comigo naquele dia. Teve teste de ética comigo naquele dia. E depois nós nos encontramos mais. Agora nós nos encontramos. Depois do Totó dar um teste pra vocês de inglês. Aí, sábado, quando não tinha zap, nós nos encontramos. Né? Nós nos encontramos. Né? E ocorreram vários vídeos do Otis Robson. Como vocês podem desenvolver. Se inscrever no canal rapidamente. E o Mate estará trazendo geográficos e ciências todo dia. Todo dia. Todo dia vai ter um geográfico e ciências com o Mate. Fevereiro, março, abril. Tá? Sim. Todo santo dia. Tá? Já fique ligado. Se inscreva no canal do Otis Robson. Porque ele aqui, nosso irmão, vai trazer pra vocês. Tá? O Mate Oliveira nos pinheiros. E principalmente. É relato, né? Que as fezes veio sempre que está agradando. E que veio sempre que veio. Porque tem que tratar todo mundo bem. Sempre tem que tratar bem. Não tratar pelo mal. Porque senão. Não vai resolver nada de você. O coração amarga. E você vai pro lugar sujo. E ruim. Então. Tem que tratar muito bem as pessoas. Certo? Na vida, a gente tem que tratar todo mundo bem. Né? Sim. Então. Por graças disso. Né? Porque o Juan maltratou a Neide. Ele escou no braço dela. Mas isso não faz mais tempo. Já passou. Esquece. Agora ele é inteligente. Sabe ter zap. Sabe ter tudo. Esquece isso. Foi ano passado. Finge que foi em 2013. Nem lembra disso mais. Né? Nem lembra. Então. É muito bom. É muito bom. Que concorra Simples Gats. Então. Juan. Simplesmente. Ó. E muito bom que. Nosso retato né. Juan. Juan. Juan não tem. Nossos retatísticos. Também. Se livram. Se livram. De todo o mal. Proteja-nos. Amanhã. Certa-feira. Estamos aqui agradecidos. Principalmente. Sim. Nosso relato disso. Parabéns. A vocês. Me obedeceram sempre. Sempre estão me obedecendo. E eu estou gostando. E sempre que eu me faz isso. Jesus está feliz com vocês. Tá bom? Respeitar o Papai Noel. É muito bom. Bom demais. Né? Como disso. Eu estou ouvindo só o barulho das paredes. Vocês. São em silêncio. Né? Tá. Muito bonito isso. Muito obrigado com o Silêncio. Quem gostou. Beleza. Tchau. Sujinho. Tchau. Zulão. Tchau. Todo mundo. Tá bom? Sim. E eu vou passar uma mensagem já tá pra vocês. Tá bom? Sim. Vou mandar. Um texto. Escreva em new. No tabu de turma. Baixar o. Escreva em new. E o Otis. Fazer um texto. Vou fazer o texto pelo meu celular. E botar pro Juan. Copiar. Tá bom? Vocês. Uma ótima semana. Fique com Deus.